Música Só um abadá e samba no pé não garantem um bom carnaval. Os foliões que passam a maior parte do dia pulando podem ficar desidratados e perder o agito da festa. Bebidas alcoólicas devem ser consumidas com moderação. O ideal é que a pessoa não exceda muito na quantidade. Seria recomendado duas, três doses de bebida alcoólica por noite, né? Mas como isso é difícil de acontecer, o que nós recomendamos é que intercalhe essa bebida alcoólica com água, água de coco, um gatorade, um isotônico, a fim de diminuir os efeitos da bebida. Para não perder o pique, uma dieta equilibrada é fundamental. Coma frutas e coloque diversos legumes e verduras nas refeições. Esses alimentos repõem as vitaminas e nutrientes que você perde na folia. Evite frituras e alimentos à base de queijos e maionese. Eles são alimentos mais gordurosos, de digestão mais lenta, então eles sobrecarregam um pouco o trato digestivo e principalmente o fígado por serem gordurosos. Então, evitando gordura em você, poupa o fígado e evita a ressaca. E a maionese é ideal a gente evitar para poder prevenir uma intoxicação alimentar. Pode causar desconforto gasto intestinal. Para outras notícias, acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação. Guilherme Tavares para o Nesp Informa.